Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos. Vamos iniciar agora a nossa sessão do retomar, aliás, retomar a nossa sessão do dia 28 de janeiro de 2021, turno da tarde da nossa primeira turma ordinária da quarta câmara da terceira sessão deste conselho. Estamos todos presentes, todos os conselheiros, nós iremos prosseguir na nossa sessão com o item 119 da pauta, recorrente MB Metal Beige do Brasil. Temos pedido sustentação oral, então eu peço ao nosso apoio administrativo para fazer a convocação do patrono. Obrigado. Item 119 da pauta, item 119 da pauta, o processo será julgado agora. Por favor verificar a mensagem privada no chat. Item 119 da pauta, o processo será julgado agora. Por favor verificar a mensagem privada. Item 119 da pauta, item 119 da pauta, o processo será julgado agora. Item 119 da pauta, 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 item 119 da p Doutor Gelo Boa tarde, boa tarde seu presidente Boa tarde os demais Ah, que o senhor estava sem câmera Isso, agora voltou Mas agora já estamos vivendo Epa, sumiu novamente Pronto, agora sim Estou travando aqui, só um momentinho Pronto Doutor Gelo Boa tarde, seja bem-vinda A nossa turma Nós iremos agora Fazer o julgamento Do item 119 da pauta Recorrente MB Metal Beiges Relatoria do conselheiro João Paulo Eu vou passar a palavra Para o conselheiro, ele vai fazer a leitura do relatório Em seguida Quando ele encerrar O senhor terá 15 minutos Para fazer a sua sustentação oral E depois eu devolverei a palavra Para que ele profira o voto dele Encerrado isso Nós vamos começar os debates E nesse Na hora do momento dos debates Caso algum dos conselheiros Ou o senhor tenha algum esclarecimento Que seja apenas de fato Tá? Aí o senhor pode solicitar a palavra Ou algum conselheiro pode fazer Algum pedido de esclarecimento de fato Ok? Perfeito Com a palavra o relator Muito obrigado Presidente Boa tarde a todos E a todas Ao Nobre Causídico Aqui Doutor Jean Presidente Esse processo A bem da verdade Trata-se de alto De infração De 2007 Especificamente De 4 de julho Em face Da contribuinte MB Formalizando a exigência De imposto de importação Imposto de produtos industrializados A crescer de juros e mora E multa proporcional Multa regulamentar E contribuição pisco-fins No valor de 299.197,35 Por meio da declaração De importação 0613-66945 De 10 de novembro de 2006 O importador submeteu A despacho a doaneiro Mercadoria descrito como Outras ferramentas Intercambiáveis Que atribuiu Classificação fiscal No código NCM 8207-900 Foi solicitada A redução da alíquota Prevista no acordo De complementação Econômica 14 Internado No decreto Número 4510-11 Do 12 de 2002 Na data do registro Da declaração De importação A legislação Que embasa O pedido Foi revogada Pela entrada Em vigência Do 35º Protocolo adicionado Referido ao acordo 14 O certificado De origem Apresentado Contém Informação De que as mercadorias Relacionadas Estão de acordo Com as condições De origem Estabelecidas No acordo De complementação Econômica 14 Fato que se descaracteriza Porque tais mercadorias Não estão contempladas Naquele acordo Então aqui nós temos Uma questão fática O certificado de origem Indica que a norma De origem aplicável Às matrizes importadas Se refere Ao Quintagésimo Aliás Sextagésimo Quarto Protocolo Adicional Capítulo 3 Artigo 3 Linha C Produtos resultantes De um processo De transformação Que lhes confira Uma nova individualidade Tipificação Adequada Para a mercadoria Importada Bens de capital Bens de capital Com 60% De valor agregado Regional Que deve atender As exigências Do referido Protocolo Adicional Número E do acordo De complementação Econômica Número 18 Enquadradas No inciso F As descrições Das mercadorias Apresentadas No certificado De origem Não atendem As exigências Do anexo 1 Título A Linha C Do 64º Protocolo Adicional Do acordo De complementação Econômica 18 Prevendo Que a mercadoria Deve estar Descrita De acordo Com a glosa Do NCM O documento Apresentado Posteriormente Ao desembaraço Do aneiro Foi desconsiderado Pois segundo Protocolo Adicional Do acordo De complementação Econômica 18 Anexo 3 Título A Linha G Determina Que em nenhum Caso Poderão Ser emitidos Certificados De origem Em substituição De outro Como é o caso Aqui Quando já Apresentado A administração A doaneira Pelos motivos Expostos Certificado De origem Não atende As exigências Previstas Na legislação Certificado A de infração As folhas Dois Do referido Processo Contribuinte Protocolizou Impugnação Tempestivamente De folhas 69 A 97 Instaurando Assim A fase Estigiosa Procedimental Em manifestação De inconformidade A contribuinte Em apertada Síntese Alegou Quatro pontos Um A possibilidade De retificação Da declaração De importação Para efeito Benefício Fiscal Dois O dever Que deve-se Para prevalecer O princípio Da verdade material E formalismo Moderado Três Incidiu no caso Encomenta Encomenda A denúncia Espontânea E quatro Multa Regulamentar Sendo indevida Por ter sido Quitada A delegacia Regional Da Receita Federal Do Brasil Julgamento Em São Paulo Dois Julgou A unanimidade Improcedente A manifestação De conformidade Nos termos Do acordo Dezessete Quatro Sete Sete Um Cinco Turma DRJ São Paulo Dois Nos seguintes Termos Por não atender Os requisitos Preponderantes Mercadorias Não contempladas No trigésimo Quinto Protocolo Adicional Ao acordo De complementação Econômica 14 E pelo fato Da descrição Das mercadorias Não atender As condições Do artigo 15 Do Quadragésimo Quarto Protocolo Adicional Do acordo De complementação Econômica Número 18 O certificado De origem Comento Eilo 885 148 De 2008 Não é documentação Hábil Para conferir Ao importador O direito Ao benefício Tributário Pleiteado Inconformada A contribuinte Interpôs Recurso Voluntário Ratificando As razões Da manifestação De conformidade Além de apontar A omissão Da delegacia De julgamento Em relação A denúncia Espontânea E do julgamento Da multa Pela retificação Da declaração De importação O que motivou Um acordo 3201 001 649 Na segunda Câmara Da primeira Turma Ordinária Do CARF Determinando Que a referida Delegacia De julgamento Expressamente Se manifestasse Sobre os assuntos Omissos Sobre pena De supressão De instância Em novo Acórdão A número 1665255 Da terceira Da terceira Turma Da RJ São Paulo 1 A impugnação Foi julgada Procedente Em parte Para fins Desonerar O montante De 11.209,98 Da multa Regulamentar Já quitada E manter Todo o restante Do crédito Tributário Exigido Em novo Recurso Voluntário Ratifica Recorrente As razões Anteriormente Expostas Bem como A existência De operação Similar Em que o Benefício Fora reconhecido E a exclusão Do ICMS Na base De cálculo PIS E COFINS É o relatório Presidente Muito obrigado Doutor João Paulo Com a palavra Doutor Jean Doutor Jean O senhor está sem áudio Me escutam agora? Sim, perfeitamente Boa tarde Seu presidente Conselheiro relator Demais conselheiros E conselheiras Presidente Serei bastante Pontual Moral Até em atenção Ao relatório Bem Fiel Do relator Conselheiro João Paulo Aqui trata-se Basicamente De um áudio Infração Lavrado Para cobrança De imposto De importação E seus reflexos No IPI PIS Importação COFINS Importação Sobre dois fundamentos Basicamente A importação Não faz jus Não faria jus Ao benefício fiscal Previsto No acordo De complementação Econômico Esse é 14 E o segundo ponto É que a descrição Foi inadequada A descrição Inadequada Das mercadorias O que aconteceu De fato O AC14 Que traz aquela redução Da alíquota A zero Do imposto De importação Foi dessa forma Que a recorrente Aqui procedeu E ela fez a importação De um conjunto Ferramental Usado Na linha De peças Automotivas Classificado No NCM 8207900 O qual foi acompanhado Isso é importante De destacar De fatura E certificado De origem Do Mercosul E dois Do laudo Por engenheiro Mecânico Credenciado A Receita Federal Do Brasil O qual Esclareceu Não haver Qualquer discrepância Qualquer divergência Nas informações Prestadas Pela recorrente Em sua declaração De importação Como que se deu Constatou Essa divergência Que o relator Bem expôs No relatório Do NCM Ao emitir As notas fiscais Das mercadorias De entrada A recorrente Ela constatou A divergência No NCM Constante Na DI Que foi O 8207900 E o NCM Mencionado Em sua ordem De pedido Que foi O 8207300 E apesar De ambos Os NCMs Aqui constantes Contemplarem O conjunto Ferramental O NCM 800730 Ele é mais específico Para o tipo De importação Que a empresa Fez Para o tipo De equipamento Que a empresa Importou Com isso A Câmara Dos Exportadores Da República Da Argentina Reconheceu O equívoco E emitiu Um novo certificado De origem Retificando assim A classificação Da fiscal Da mercadoria Que passou Do NCM Que estava Convocado 820790 Para o correto NCM 820730 Feito isso Feita a retificação Da DI Pela recorrente O que gerou Consequentemente Gerou um pagamento Indevido Consequentemente Ela Pediu a restituição Dos tributos Recolhidos A maior A título De IPI PIS COFINS E também Efetuou O recolhimento Dos valores Relativos Devidos A Relativos A multa De classificação Incorreta Do NCM E o ICMS Sobre as multas Das adições Feito isso Teve Com todo Esse procedimento Efetuado Pela recorrente Mesmo assim Veio o alto De Os altos De infração Foram lavrados Porque o entendimento Do físico Foi que O ACE 14 Ele tinha sido Revogado Pelo decreto 5835 2006 E as mercadorias Poderiam ser Enquadradas No benefício Fiscal previsto No ACE 18 Não no 14 Mas E a recorrente Não poderia Utilizar Desse incentivo Posto que O ACE 18 Proíbe a substituição Do certificado De origem Já apresentado A autoridade Adoraneira Como bem Exposto O relator E Esse processo Como bem Aqui nessa parte Eu não vou O processo Vem com recurso Voluntário Para o CARF Foi julgado Parcialmente Procedente E aí Para E retornou A origem Para julgar Dois pontos Que foi a multa Regulamentar Que não tinha sido Apreciada Pela DRJ E o ADRM Espontânea Também Ok Veio A decisão Da primeira instância A qual Aceitou Parcialmente Deu parcial Provimento Também E anulou Que a descrição Ele traz O final Da minha sustentação Que eu queria Dispor aqui Sobre as razões Para que a reforma Da decisão Da RJ Primeiramente Seu presidente E demais Conselheiros Aqui Trata-se de Bens de capital Fabricado por Empresas na Argentina E importado Por empresa brasileira Para a utilização No setor automotivo Do Mercosul Com base Naquela preferência Tarifária Do imposto de importação Previsto no ACA 14 E no ACA 18 Como prova A recorrente Juntou aos autos Uma declaração De importação A 03025 2306 Dígito 0 Para o que? Que foi aceita Pela declaração Essa que foi aceita Pela fiscalização Cujo objeto Da importação Era ferramentas Para estampar aço Ou seja O mesmo Utilizado No certificado Retificador Objeto desse presente Caso aqui Em que foi Pleteada Naquela ocasião Também a redução 100% da alíquota Do imposto de importação Que foi aplicado Ali Aplicado pelos termos Do decreto 550 de 92 A Céia 18 2018 A Céia 18 Do Mercosul Então O que a gente Gostaria de reforçar Aqui É que não há fundamento Para que as operações Idênticas Sejam tratadas De formas diferentes Por patente Afronta ao princípio Da isonomia E outro ponto Também Seu presidente Gostaria de dizer É que a descrição Das mercadorias Na declaração De importação E no certificado De origem Do Mercosul Foram comprovados Por lado técnico Apresentado A fiscalização Quando do desembaraço E conforme bem Já destaquei Acima O apêndice 3 da linha A Do protocolo adicional Do ACER É possível sim Essa retificação Da certificação De origem Mesmo quando A administração Andaneira Reconhece O arquivo Do documento E por fim Importante Também ressaltar Que não houve Qualquer alteração Na descrição Ou na matéria importada Mas tão somente No código Do NCM Ou seja O equívoco Que teve No código Do NCM Não configura A operação Sim Foi Trouxe Ali Está Imparada Pela ACER 18 E pela ACER 14 Foi produtos importados Diretamente da Argentina Então aqui Não há motivo Para não se manter O benefício Ok Então por essas razões Seu presidente Pede-se aqui Pugna-se pelo Total provimento Do recurso Voluntário A fim de anular Aqui os autos De infração Obrigado Muito obrigado Doutor Jean Passo a palavra De volta ao relator Vamos lá Muito obrigado Pela sua sustentação Doutor Jean Presidente Quanto ao mérito Primeiramente A interposição Do recurso Voluntário Se mostra Tempestivo E segue Os requisitos Legais Para sua Admissibilidade Razão pela qual Ele merece ser Conhecido Por este Conselho Preliminarmente Entendo Prejudicada A apreciação Do pedido De recalculo De base De cálculo Do PIS E da COFINS Para exclusão Do valor Referente Ao ICMS Os termos Do julgamento Do RE 559 937 Por não ter sido Ventilada em sede De impugnação Não podendo ser Objeto do recurso Voluntário Que ensejaria Patente De instante Inclusive Até matéria Que nem foi Sustentada Pela tribuna No mérito Não merece A meu ver Reparo O julgamento De origem Por ser Florecedor A análise De mérito Reproduzo Parte do trecho Da fiscalização Primeiro Foi solicitada Na ficha De informações Complementares Da declaração De importação Número 06 136 994 5 Redução De 100% Da alíquota Do imposto De importação Nos termos Do artigo 11 Do decreto 4510 Que interna O acordo De complementação Econômica 14 Parabéns Do setor Automotivo Brasil Argentina A legislação Que embasou O pedido Benefício Encontrava-se Derrogada Por ocasião Do registro De declaração De importação 06 136 694 5 Pela entrada Em vigência Do decreto 5835 De julho 2006 Que dispõe Sobre a execução Do 35º Protocolo Adicional Do acordo Complementação Econômica 14 Entre os governos Da República Federativa Do Brasil E da República Argentina Em 2006 Que ora Encontra-se Em vigor Entendo Que o benefício A ser reconhecido Por ocasião Do despacho Baseou-se Na legislação Em vigor Decreto 5835 Número 6 De julho 2006 A fiscalização Considerou Não ser possível A aplicação Da redução Peiteada Pois as disposições Contidas No protocolo A que se refere A aplicar-se-ão Ao intercâmbio comercial Dos produtos automotivos Compreendido Nos códigos Da nomenclatura Comum Do Mercosul Que figuram No apêndice 1 35 Protocolo Tradicional A CE 14 Em vigor Que não Contempla As mercadorias Em questão Ponto O certificado De origem Apresentado Por ocasião Do despacho Contém A informação De que as mercadorias Relacionadas Estão de acordo Com as condições De origem Estabelecidas De na CE 14 O que se descaracteriza Pelo fato De que Tais mercadorias Não estão contempladas Naquele acordo Adianto Que os produtos Em cuja elaboração Foram utilizados Materiários Não originais Dos Estados partes Quando resultante De um processo De transformação Que lhes confira Uma nova individualidade Caracterizada Pelo fato De estarem classificados Em uma posição tarifária Diferente Das mencionadas Materiais Inadequada Para os artigos Definidos Na NCM Com bens de capital Caso atendesse As exigências Do 44º Protocolo Adicional Do acordo De complementação Econômica 18 Seriam quadrados No inciso F Que se refere A Abre aspas Os bens de capital Que cumprirem Com requisito De origem De 60% Do valor agregado Regional Seis As descrições Das mercadorias Apresentadas No certificado De origem Não atendem A exigência Do anexo 1 Titular A linha C Do anexo 1 Do 44º Protocolo Adicional Do ACE 18 Que estabelece Que No campo 10 Da denominação Da mercadoria A mesma Deverá estar Descrita De acordo Com a glosa Da NCM Sem que isto Signifique exigir O ajuste Estrito A tais textos A descrição Da fatura comercial Deverá corresponder Em termos gerais A esta denominação Adicionalmente O certificado De origem Poderá conter A descrição Usual Da mercadoria Ainda Constatou-se Irregularidade No certificado De origem Apresentado Posteriormente Ao desembaraço Adulaneiro Das mercadorias Pelas seguintes Razões Agora vejamos Dois pontos Muito importantes Um Segundo o quadro Quarto protocolo Adicionar Adicionar A C.E.18 Evidencia Irregularidade Na sua emissão Aliado a isso Presidente E demais Colegas Do conselho Consoante O trecho Do julgamento Da DRJ E aqui chama Atenção As folhas 361 Não merece Prosperar Argumento Da incidência Em caso Do instituto Da denúncia Espontânea Visto que O certificado De origem Apresentado Contém Erros De natureza Material Enviabilizando O conteúdo Finalístico Do 138 CTM Testarte Mesmo o importador Tomando iniciativa De proceder A retificação Da declaração De importação Aqui 06 136 694 5 69945 Não logrou Exo Em apresentar A documentação Probatória Hábil À luz Das disposições Do 40º Protocolo Adicional A CE18 Vigente A época Não se trata De mero erro Formal A ser contornado Com a retificação Do acordo De complementação Econômica 14 Parabéns Do setor Automotivo Brasil E Argentina Para 44º Protocolo Adicional Do A CE18 Como alega O importador O procedimento Requerido Nos moldes Pleiteados Não é possível Porque As descrições Das mercadorias Apresentadas No certificado De origem Não atendem A exigência Do anexo Titular A linha C Do anexo 1 Do 44º Protocolo Adicional A OACE18 E a fiscalização Não pode Ignorar Tal determinação Por mais que Impugnante Invoque o princípio Da verdade Material Aqui em questão Diante Diante das irregularidades Apresentadas Entendo Que não Cabe Reconhecer A nulidade Da autuação Por excesso De formalismo Ou Por desconsiderar A busca Da verdade Material Bem como Não terá Requerente Demonstrado Fundamentos Capazes De infirmar As razões De decidir Por suposta Operação Semelhante O que impõe Improvimento Do recurso Com base Em todas As razões Anteriormente Expostas Voto Pelo conhecimento Do recurso E no mérito Por negar De provimento É como voto Presidente Muito obrigado Doutor João Paulo Vejo que não tenho Nenhum pedido De manifestações Do colegiado Vamos proceder Então A votação Doutor Luiz Felipe Como vota Acompanho O relator Presidente Obrigado Doutor Oswaldo Castro Como relator Obrigado Doutor Marcos Borges Acompanho O relator Doutora Fernanda Cotesias Acompanho O relator Doutora Lara Franco Acompanho Presidente O relator Doutor Leonardo Agassauara Acompanho Eu também Acompanho O relator Vodam os membros Do colegiado Por unanimidade De votos Em negar Provimento Ao recurso Fez sustentação Oral O patrono Do contribuinte Doutor Jean Adriano Da Silva O ABDF Número 48195 Escritório Gaia Silva Gaete Advogados Correto Isso Correto Presidente Muito obrigado Muito obrigado Doutor Jean Boa tarde a todos Tchau 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 Tudo tranquilo Jean Tudo tranquilo João Paulo Vamos continuar Quer fazer uma interrupção? Não Podemos 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 sim Qualquer coisa Você me fala Você me manda uma mensagem Bom O próximo item Da nossa pauta São os itens 116 117 Recorrente Biden Pedindo de acompanhamento Para ambos Eu solicito ao Marco Que faça a convocação Do patrono Da empresa Bayer Ok presidente Falei a convocação agora Obrigado Oswaldo Oswaldo Você disse Que a gente vai começar Pelo 116 Mesmo Isso É o final 2008 01 Ótimo Boa tarde Doutor Renan Isso Boa tarde Doutor Renan Silva Boa tarde Doutor Seja bem-vindo A turma Obrigado Boa tarde Conselheiros Conselheiras O senhor Irá fazer o acompanhamento Apenas Né Nossa tentação Oral Para os itens 116 117 Da pauta Corrente Bayer SA A relatoria Do doutor Oswaldo Ele fará A leitura Do relatório Dele em seguida Já imediatamente O voto Ok Obrigado Fica à disposição Caso Se o senhor Tiver Algum esclarecimento De fato Em algum momento Que o senhor Queira Ou algum Conselheiro Queira Fazer algum Questionamento Tá E a gente Passa a palavra Ok Passa a palavra Ao conselheiro Relator Bom O tema Não é tão corriqueiro Mas também Não é tão complexo Dá pra resumir Sem ler O relatório Nós estamos discutindo Dois pontos Aqui Ponto 1 A recorrente Ela tem Uma ação judicial Ainda Por incrível Que pareça Ainda em andamento No TRF3 Pra discutir A incidência De uma portaria Que fixou Direito anti-dumping Lá nos longos idos De 1999 Ela Havia obtido Uma liminar Em primeira instância Suspenda Do crédito tributário A liminar Foi cassada Pelo Mairã E aí Eles fizeram O depósito Judicial Dos tributos Em discussão Pois muito que bem Com base nisso Foi lavrado O alto de infração Com suspensão De estabilidade E a recorrente Ela leva Que olha Esse alto não poderia ser Esse alto de infração Não poderia ser lavrado Só é permitida A lavratura De alto de infração Com estabilidade suspensa Nos casos Em que há Decisão judicial Não se aplica Quando há Depósito judicial Não há necessidade De lavratura De alto de infração Quando há O Depósito judicial Quando está Suspente Por depósito judicial E No obstante O antidito Ainda que A portaria Fosse válida E é por isso Que nos cabe Discutir sobre Esse tema aqui O item Macrolon Al 244750396 Não está sujeito Ao direito Antidumping Por quê? Porque na lista De exceções Ao direito Antidumping Você tem Resinas De grau Óptico E a Macrolon É uma resina De grau Óptico Em contraponto A fiscalização Dispõe Olha A MP Que você está Dizendo Que proibia A laboratura Do alto De infração Que a MP 49908 Não foi convertida Em lei Primeiro ponto E segundo ponto O crédito Foi suspenso Por decisão Judicial Então De qualquer modo Seria Permitida A laboratura Do alto De infração E ponto Dois Na verdade Não há exceção Para resinas De grau Óptico Não Para todas As resinas De grau Óptico E sim Só As resinas De grau Óptico Oftalmicas E Para a Fabricação De CD É o relatório Passo ao voto A presente Autuação Foi lavrada Com Possibilidade Suspensa Uma vez Que a recorrente 1. Obteve Decisão Judicial Em sede Cominição Sumada No processo Tal E 2. Depositou Em juízo O valor Do crédito Tributário Em outros Tendo em vista O antes Descrito A recorrente Alega Impossibilidade De lavratura Do alto De infração Possibilidade Suspensa Por depósito Judicial Posto que A. O artigo 63 Da lei 9430 De 96 Determina A lavratura De alto De infração Somente Para descrever Suspensa Por decisão Judicial B. A MP 499 2008 Ao interpretar O artigo 63 Da lei 1430 Deixou clara De necessidade De lavratura De alta De infração Para crescer Depositados Em juízo C. Não faz sentido Autuar Quando há Depósito Em juízo Uma vez Que ou A ação Será julgada Procedente E os valores Estão Devolvidos Para a recorrente Ou não E o depósito Será convertido Em renda Da união Em resposta Em resposta Aceitua A fiscalização Faltou aqui O sujeito Em resposta Aceitua A fiscalização Que o artigo Que o artigo 49 Da MP 499 De 2008 Não foi Convertido Em lei Ademais O alto Foi lavrado Com possibilidade Suspensa Por decisão Judicial E não Por depósito Do montante Em debate Contam as provas Colegidas Aos autos Que em 28 De janeiro De 2004 A recorrente Ao lado De outras Empresas Propôs Ação Declaratória Que tinha como Causa De pedir Nulidade Do processo Administrativo De investigação De dumping E fixação De direitos Anti-dumping E como pedidos A declaração De nulidade E a suspensão Dos habilidades Dos direitos Anti-dumping O juízo Competente Deferiu Os efeitos Da tutela Para o fim De suspender A imposição Do direito Anti-dumping Atribuindo As autoras Desobrigando As do recolhimento Da sobretarifa Estabelecida Na portaria Intermesterial Tal Até a decisão Final Do presente Feito Ao receber A decisão Em cima A União Interpôs A grava de instrumento No qual O ilustre Desembargador Federal Mairam Maia Suspendeu A decisão De piso Cito A decisão Do Mairam Ato contínuo Ato contínuo A ciência Da decisão Monocrática Acima A recorrente Depositou Em juízo Os valores Pleiteando A suspensão Dos créditos Tributários Nos termos Do artigo 151 Inciso 2 CTN É claro Que o poder O crédito É suspensão E por garantia No entanto A possibilidade De exigir garantia Não confunde Uma e outra Hipótese De suspensão Do crédito tributário É dizer Independentemente De decisão judicial É direito Do contribuinte O depósito Integral Para a suspensão Do exigido Pela fiscalização Como revela A súmula 2 Do regional Bandeirante Ou seja A própria súmula Do TRF Dispõe Olha Você nem precisa De decisão judicial Para o seu crédito Estar suspenso Basta que você Deposite Em juízo O montante Em discussão Aliás Também Alguém Que põe o CTN E assim sendo No caso Em lista A exibilidade Do direito Anti-dumping Sem entrar no mérito Se este é Ou não O crédito tributário Não estava Suspensa Por decisão judicial Que a rigor Negou O pedido Mas por depósito Do montante integral Assim Sem razão A fiscalização Afirmar que o crédito Encontra-se Suspense Por decisão judicial Vez que não há Ao menos nos autos Documento A respaldar Aquela afirmação Todavia A interpretação Da legislação Aplicável Ao caso Dada pela recorrente É incorreta De saída O auto de infração Foi lavado Em 4 de novembro De 2008 Antes da publicação Da MP 499 De 2008 11 de dezembro Considerando que Tem os restos E que o artigo 49 Da MP Em questão Não foi convertido Em lei Não havia obstáculo Legal para A lavatura Do auto de infração De mais De mais a mais O artigo 63 Da lei 9.430 Descreve somente A impossibilidade De lavatura De muda De ofício Ante a suspensão De crédito Tributário Por decisão judicial O artigo O artigo 63 Da lei 9.430 Traz consigo Uma limitação Ao dever de lançamento Descrito no artigo 152 Do CPM Ausente a hipótese Descrita no artigo 63 9.430 Deve a autoridade fiscal Lançar Sobre pena De responsabilidade funcional E foi o que De fato fez Ou seja A alegação De que o artigo 63 Diz Não, você só pode Lavrar auto De infração Quando há Decisão judicial Não é o que Está descrito na norma Há um dever geral De lançamento Que é o artigo 142 Parágrafo único Do CTN É um dever geral De lançamento O que faz O artigo 63 Ele excepciona O lançamento Da multa de ofício Para crédito Suspenso Por decisão judicial Só isso Ponto final Prossimo A recorrente É severa Que ainda Que valida A portaria Que combate O judiciário E por isso O argumento Deve ser Infertado Por esta casa O produto Macrolon AL 2447 550396 Não está Sujeito Ao direito Antidanto Isto porque O item B Da portaria Interministerial Interministerial 1199 Excluiu Dos produtos Investigados As resinas De grau óptico E o macrolon E o macrolon Tal É uma resina De grau óptico De outro lado A fiscalização Dispõe que O item B Do anexo A portaria Medictal Deixa claro Que apenas Estão excluídas Dentre outras Do escopo Da investigação As resinas De grau óptico Classe CD E oftalmicas Isto é Não todas As resinas De grau óptico Estão excluídas Da investigação Somente aquelas Da classe CD E oftalmicas E qual a razão Como bem descreve A recorrente Seu arrasoado O filão Ou filo De produtos Policarbonato De grau óptico Subdivide-se Em classes De acordo Com o grau De pureza E aí Eu pego A planilha Que a contribuinte Juntou Você está vendo Você tem Várias resinas De grau óptico Só que Você tem Várias classes De resina De grau óptico Essas resinas São usadas Para várias Coisas diferentes Portanto Ao falar em Resinas de grau óptico Classe CD E oftalmicas O quiso O legislador Dentro do filo Resinas de grau óptico Separar Aquelas classes Destinadas A fabricação De CD E oftalmicas Se assim não fosse Teria-se contentado Em dizer Resinas de grau óptico Ponto Como agora Conte dito Trecho da portaria Interministerial Que descreve Que as resinas De grau óptico Para a fabricação De CDs Não estão incluídas Nos compras da investigação Assim Restando incontroverso Que o produto Importado pela recorrente É um polímero De policarbonato Sem carne inorgânica Na forma de granos Aplicado na indústria Automobilística De rigor A manutenção Do lançamento Não disposto Admito Por conta investida E com isso Do recurso voluntário Negando o provimento É como voto Obrigado Doutor Oswaldo Com a palavra Doutora Fernanda Eu estou com uma dúvida Porque pelo que eu entendo Analisando a portaria Que aplicou o direito Anti-dumping Na verdade o que ele faz É o seguinte Ele aplica E ele distingue Em três classes Correto? Que são as resinas Standard As resinas de alta fluidez E as resinas De estrutura Ramificada E aí depois Ele fala Do que está excluído Mas eu entendo Que essa questão Do que ele Taxativamente Coloca como excluído Tem a ver De produtos Que se enquadrariam Numa dessas três categorias Mas que porque Não são produzidas Pela indústria doméstica E diante da ausência De similar nacional Ou seja Que não poderiam causar dano Elas são taxativamente excluídas Mas além dessa exclusão Estariam excluídos Todos os produtos Que não se enquadram Por características Nesses três itens E aí qual que é a minha dúvida? A minha dúvida É entender Em qual dessas Desses três itens Qual dessas três categorias A fiscalização Enquadrou o produto Resinas de alta fluidez Pois é Mas esse é o negócio Quando a gente olha aqui No resina standard Eu entendo que não poderia ser Porque apesar do índice De fluidez que ele coloca Atingir aqui Ele tem Proteção ultravioleta Só que nas resinas De alta fluidez O índice que ele coloca O intervalo que ele coloca aqui É de 20 a 30 Gramas por 10 minutos Não sei como é Qual que é o Aquele Só que Pelo laudo técnico A fluidez desse produto É 12.3 Ou seja É uma fluidez Que não se enquadra Na categoria do 2 Do resina De alta fluidez Ele tem o desmoldante Ele tem O estabilizador ultravioleta Que são características Que se enquadrariam Mas o índice de fluidez Não está ali Então Na minha opinião O problema não é nem Ser óptico Ou não ser É que aqui O direito anti-dumping Ele é sobre um produto Com a descrição X E eu entendo Que esse produto Não tem a descrição X Em função De o índice de fluidez Não ser de resina De alta fluidez Ele até fala Tem alta fluidez Mas Na questão técnica O laudo Que até foi anexado No Está nos autos E foi anexado No memorial Fala que é 12.3 Então me parece Que seria Que realmente Ele estaria fora Da aplicação do direito Anti-dumping Eu só não considerei Essa questão Porque ela foi trazida Só em sede de memorial Do limite positivo E para mim Não é uma questão De ordem pública Então eu não posso Conhecer de ofício Então Até Já Para mim Para manter A minha Coerência Nos julgamentos De só conhecer de ofício Questão de ordem pública Eu não conheço Dessa questão Até Se for vencido Tudo bem Mas eu não entendo Que é um fato atípico É um fato atípico Na verdade Eu não consigo fazer Uma Não é uma questão Até de É porque aqui Para mim Na verdade É Você não pode Autuar Algo que você Não comprovou Então eu entendo Que isso é uma questão É um fato atípico Não tem fato aqui Para ser Para aplicação É um modo De interpretar Mas para mim Por não ser Matéria Puginocível De ofício É Eu entendo que aqui O dever de provar Era da fazenda Da fiscalização Não se poderia ter sido Cobrado esse antidumping Se não é um produto Que está sujeito Principalmente Por o antidumping Ele ser Uma questão De neutralização De mercado E ele só é Ele só pode ser aplicado Em situações Muito específicas E aqui Quem tem que determinar O que pode Ou não pode ser aplicado É a autoridade Fiscalizadora Do antidumping Que é a SDCOM Na época DECOM O Departamento De comércio exterior Então acho que Quando a fiscalização Ela aplica O antidumping Em cima de algo Que não está Pré-estabelecido Ele não tem nem base Para aplicar Então eu vou abrir Divergência Para dar provimento Obrigado Doutora Fernanda Acho que ficaram Bem claras As duas posições O doutor Marcos Borges Quer falar Passa É uma dúvida Fernanda Você está falando De qual produto Daquele Macrolon 24 47 Boa questão Deixa eu pegar aqui Desculpa Talvez a gente Tem dois produtos O meu maldo ali É 18.6 Não é 12 Ah então Peraí Tem duas Tem duas questões diferentes Então talvez A gente tenha que julgar Diferente os dois Peraí Que eu vou voltar Para os memoriais Tem alguns produtos Alguns dos produtos A própria fiscalização Desconsiderou Porque ela viu Que realmente Não se enquadrava Do limite positivo Então vamos ver Deixa eu dar uma olhadinha Aqui no memorial Que está mais fácil E olha só E ele mesmo Cita a fluidez Do produto Nessa tabela Que está juntada Do processo E é 20 Ah então tá Então se é 20 Está dentro do 20 a 30 Deixa eu ver Qual que eu olhei aqui É porque tinha Uma tabela E agora o negócio É achar Que eu tinha visto E perdi Parece que o resto Jogou um processo igual Até estava olhando O processo dele aqui Vou passar a palavra Ao conselheiro do Felipe Ele está pedindo a palavra Eu estou aqui Procurando aqui O enquadramento E a descrição do laudo Lá na folha 11 Uma das adições Que eu acho que é A desse macro 1 Ele define assim Policarbonato Sem carga inorgânica De forma de granos Ou do policarbonato De forma primária Com índice de fluidez De 18,6 Mais ou menos 0,3 Eu acho que o enquadramento Dele não foi No inciso de alta fluidez Mas no inciso Um resina estándar Então o índice de fluidez Seria até 19 Ele estaria dentro Do escopo Lá da Da portaria No inciso 1 Inclusive No seu processo O índice seria Acima de 19 Por isso que você Deu o pavimento No processo Que eu julguei É No processo Que eu julguei Era esse mesmo O produto 2447 Ele foi enquadrado No inciso 1 E lá foi dado O provimento Porque ele excedia Justamente Essa faixa Até 19 gramas Por 10 minutos Do inciso 1 Lá foi dado o provimento Lá eram dois produtos Um deles era esse O outro produto Era diferente E o segundo Produto Era a estrutura Ramificada Então eu acho Que neste caso Aqui O enquadramento Foi no inciso 1 E como ele tem Um grau de fluidez Está lá na folha 11 18.6 Mais ou menos 0.3 É o que está descrito Aqui no modo de infração Ele se enquadraria Então dos produtos Abrangidos pela medida Eu estou tentando Procurar aqui Eu não estou achando A página onde eu vi Mas era uma tabela Assim Eu estou voltando Para ver se eu acho Mas Aí o que acontece É que O produto que eu vi Eu tenho até que ver Se ele foi lançado ou não Agora fiquei com essa dúvida Também Mas o produto que eu vi Ele tinha UV E tinha desmoldante E aí a questão é O desmoldante Não pode se enquadrar No primeiro inciso Lá do anti-dumping E a fluidez De menos de 20 Não se enquadra No segundo Por isso a minha dúvida Deixa eu também Vou dar uma olhada aqui Porque confesso que Não tinha me atentado Para esse ponto Até porque Foi trazido só Dos memoriais É mas Não está nem no memorial Essa parte que eu estou vendo Eu estou procurando Porque eu estava mexendo Nos autos como um todo É É E aí É E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 O índice de fluidez tal, não está muito bem descrito se ele está entendendo que é o caso do inciso 1 ou se é o caso do inciso 2, pelo menos no alto de infração não está muito claro isso. Deixa eu te falar, eu achei, não é o original que eu tinha visto, mas eu achei na folha 133 do volume 1 do, peraí, hoje eu estou atrapalhada. Tá, a gente está julgando o 2008-01 ou, é esse que a gente está julgando? 2008-01. Tá, então tá. No volume 1, folha 133, mas não é 133 que é o número que está lá, peraí, deixa eu ver qual que é o número pelo número do PDF que vai ficar mais fácil, né? É a página 157 do PDF, do volume 1, que eu acho que é até a manifestação de inconformidade. É a manifestação de inconformidade. É, então tem uma tabela, tá vendo? Que está apolada no meu, no meu... Ah, então tá. A mesa tabela que está apolada no meu... Então, talvez eu tenha visto no teu voto e estava procurando dentro do processo, olha, que louca. Aí, aqui, tá vendo que ele bota, ele põe, tá em negrito, o Macrolon AL 2447. Tá vendo? Aí, é... Ah, não, mas esse tem 20, tá bom. Ó, mas aí, por exemplo, em cima, quais que foram lançados? Agora eu fiquei na dúvida, porque esse daqui é ok, mas ó, tem um aqui que é... O que foi lançado é o que está grifado. A contribuinte disse que tem 20 e o laudo consultou que tem 18. Tem um outro fator aqui também, porque, pelo que eu me lembro dos laudos que eu vi, essa fluidez também depende da temperatura. Se você olhar aquela tabela, ele tem lá uns 300 graus, né? Então, eu acho que não é este aqui, eu acho que isso aqui não é o índice de fluidez e não necessariamente é o índice de fluidez da amostra que foi retirada. Então, para você considerar o enquadramento ou não do produto, você tem que ver o que estava na amostra, o que foi colocado no laudo e esse critério de enquadramento lá que eu acho que é, não é, esse 300 graus Celsius que está aqui na tabela, tá? Então, como ele cita no alto de infração lá aquele índice de fluidez de 18.6, mais ou menos, 0.3, eu estou inferindo, não achei no alto de infração o enquadramento certinho lá no inciso 1, mas eu acho que ele enquadrou no standard. Pelo que eu vi, não, pelo que eu vi foi no 2, se tem 20, eu acho que no standard, se ele enquadrou no standard, aí a gente não consegue manter esse alto, porque o standard, o índice de fluidez tem que ser até 19 e não pode ter desmoldante, e esse tem desmoldante, e esse também tem, a proteção pode ser com ou sem, mas a questão aqui é que não pode ser aditivada ou adicionada de agente desmoldante. Então, aqui ele teria que ser na categoria 2, que daí o índice mínimo é 20, ali bateu 20, apesar de 19 e 20 a gente tem que decidir se a gente vai aceitar o 19 ou 20, e aí permite agente desmoldante e o estabilizador ultravioleta. A questão é qual foi o índice de fluidez que foi ferido pelo laudo na amostra que foi retirada. O que está no laudo foi a 479, 18,6. Está no laudo. 479? É. Eu não achei aqui, cadê o do E-Processo? É, do E-Processo. Qual que é o volume? Volume 3. Acho que é a folha 70 do volume 3. É que eu baixei o processo aqui, não estou mais. Aqui a fluidez está 18, né? 18,6. 18,6, mais ou menos, era o 3, que é o que está no alto de infração. Mas aí tem outro, é que daí tem vários, né? Por que que ele fez para vários? Na verdade, era uma investigação mais ampla. Era uma investigação mais ampla, que envolvia outras resinas de policarbonato. de todas foram afastadas, ficou essa. É sobre essa que nós estamos discutindo. Não se trata de resina de policarbonato grauótico? Ele fala nesse mesmo laudo aí, que não é resina de policarbonato grauótico. Não, olha aqui, é a folha 66 do volume 3. Resposta aos quesitos. Esse aí é o produto, é o laudo específico do Macrolon 2447. É a folha 65 do volume 3, tá? Acho que 462 lá do carimbo. Aí diz lá, índice de fluidez, faixa de fusão, aquele negócio da temperatura que eu falei. Por isso que deu aquele 300 graus, deu aquela diferença. 198 graus. Índice de fluidez, 18.6, mais ou menos, era o 3, que é o que está lá no alto de infração. Conclusão, resposta aos quesitos. Policarbonato sem carga inorgânica na forma de granos. Outro policarbonato em forma primária, ou seja, é o estándar. Não se trata de preparação nem de composto de condição química definida. Ressaltamos que a mercadoria analisada não se trata de policarbonato de grau óptico para confecção de ICD. Essa ressalva que ele fez. O que eu estou vendo que são dois, né? Mas o produto é o 2447, né? É, o que eu estou vendo aqui, agora que eu entendi o que está acontecendo. São dois laudos de peritos diferentes. Acho que um foi feito por conta da empresa e o outro foi feito nos autos. Um deles atesta 18.6 e o outro atesta 20. O da Falcão Bauer com base no da Funcamp é o da fiscalização. É o 18.3. E tem um outro que é Luiz Aurélio Alonso. Mas aí é que está a diferença, porque eles partem de parâmetros diferentes. Aí eu tenho que chamar o que espera em química, que está ali concentrado. Mas quanto mais alto a temperatura, maior o índice de fluidez. Faz todo sentido que é assim que seja. Na verdade, esse outro que está juntado no memorial, ele foi de uma assistência de perícia num canal amarelo. Mas eu não sei se... Agora tem que ver qual que é a DI que foi isso. DI... Sabe quais foram as DI que foram fiscalizadas, Osvaldo, que não fazem parte do alto de infração? Peraí. DI 04053-68296. Só essa? Só. Ah tá, porque aqui tem um de canal amarelo, que é da DI 03033-98935. De 2003. Emissão em 24 de 4 de 2003. Então, na verdade, me parece que já teve, ele já tinha feito perícia em outro caso anterior. E deu 20. E aí, nesse outro, agora ele fez e deu 18. Justamente pelo que o resto está constatando. É a temperatura. É sim, só porque, assim, ambas as perícias foram feitas ao amparo de fiscalização. É isso que eu estou falando, né? É, mas você quer dizer o quê? Você quer aplicar, estender para outra, uma anterior? Não, eu estou falando que, assim, aqui no final, a gente tem dois documentos que tem, digamos assim, fazem parte de processos de fiscalização que nos mostram opções diferentes. Na verdade, eu não estou concluindo nada. Estou dizendo que isso, para mim, é um problema. É, mas eu acho que sabe por quê? Porque produto químico deve ter muito disso. Deve ter muito dessas... Não deve ser tão exato quanto é um metal ou qualquer coisa, assim. Não deve ser tão exato. É, mas é porque, assim, em processo anti-dumping, normalmente, a gente coloca uma margem de segurança. Aqui está dizendo que foi feito com taxa de fluidez pós-fusão a 300 graus, também. Não sei. Mas, tá, só para a gente tentar reconcertar, então. Já está claro que foi inciso 1. Agora a gente está discutindo se se enquadra o índice de fluidez do inciso 1. Para mim, está expresso aqui no laudo retirado da amostra, lá nas páginas, aí a DI está aqui. Folha 64, está aqui embaixo o laudo da amostra que foi retirada. Está aqui, ó. Faixa de fusão, que é essa aqui, 198. Índice de fluidez, 18.6, mais ou menos, 03. Está dentro do enquadramento do inciso 1. É, mas daí tem a questão do desmoldante. Ele tem desmoldante e o inciso 1 diz que não pode ter. Por isso que eu estava achando que era o 2. Porque se for o 2, a gente tem a oportunidade de manter o alto. Pelo 1, está fora. Porque o desmoldante não está sob, tipo, é given aqui, né? Não tem, está pacificado que tem desmoldante. Só para ficar claro, eu estou entrando na onda, tá? Para mim, isso é absolutamente indiferente. Não vou mudar uma vírgula, porque não alegou, não sou advogado da trabalho. Ele é que tem que fazer. É porque eu tenho um pensamento diferente, né? Assim, mas eu concordo que é plenamente plausível o que a Fernanda disse. Bom, é dever da fiscalização enquadrar, apresentar os fatos constitutivos do direito. Não apresentou falta de dificuldade. Só retificando o que eu disse, né? Porque pode parecer besteira. Mas está muito claro que, para mim, isso é uma coisa que competia a ele fazer. A fiscalização apresentou todos os fatos constitutivos do direito. Cabia a ele apresentar impeditivo, extintivo ou modificativo e não fez. Já a Fernanda já está dizendo, pelo contrário. Ó, a fiscalização sequer apresentou o fato constitutivo. Plenamente plausível, só para a gente ficar bem claro aqui, tá? É, até se tu me permite, Osaldo, eu acho que tem duas coisas. Eu acho que essa é a primeira. Não tem fato constitutivo para segurar o alto de infração, se a gente for pelo inciso primeiro. Mas tem uma outra coisa. A recorrente apresenta perícia. E ela foi do jeito a perícia. Então, assim, aí, voltando para o que a gente decidiu no caso passado. Independentemente de quem trouxe, se está nos autos, eu, para formular o meu convencimento, principalmente por ser matéria técnica, eu preciso me fiar no que está no laudo. E aí... A amostra é a mesma? É o mesmo produto. Mas, pessoal, com licença, deixa eu fazer só uma interrupção. Nós já passamos de 20 minutos aqui com esse processo. Aí, nós precisamos tomar uma decisão agora. Seguinte, alguém quer pedir vista para retirar o processo? Analisar com calma? Ou isso, ou então a gente tem que colocar em votação? Não dá para continuar ainda? Não, podemos, a gente pode, né? Alguém vai pedir vista? Presidente, eu acho que a gente tem tempo. E é uma questão relevante. Eu acho que se a gente não tivesse tempo, seria um problema. Mas eu acho que, assim, se a gente puder discutir mais um pouco, senão eu peço vistas. Mas, sinceramente, a gente está com uma pauta tranquila. E esse é um assunto relevante. Talvez a gente possa resolver aqui. É um assunto que a gente vai conseguir... Oswaldo, você se sente confortável para alterar o seu voto? Já disse que não. Então, vai. Então, é muito claro, Zé, que é fato... É fato... Luiz Felipe, você poderia pedir vista para... A gente não tem que fazer a votação até chegar na Fernanda? Posso sim, presidente. Ok. Processo com vista para o conselheiro Luiz Felipe Bausresch. Vamos ao próximo item da pauta? Acho que, automaticamente, a Fernanda vai ter que ter vista. Ah, porque essa é a questão que depende, essencialmente... Automaticamente, a Fernanda vai ter que ter vista. Os outros processos estão com vista para o doutor Luiz Felipe. Conforme a orientação já do nosso relator, que se trata... A mesma dúvida do processo anterior vai se alastrar para esse processo também. Doutor Renan? Compreendido, então, né? Perito de ser algum visto. Eu estou registrando aqui que o senhor fez acompanhamento, né? Doutor Renan Silva Souza, OAPDF, número 59-554, escritório Barbosa, Musmic e Aragão Advogados. Isso. Só para pontuar, doutores, o nosso principal ponto, então, é que justamente no auto de infração, não houve a qualificação pelo inciso 1. A fiscalização, ela ressalta só que não é uma resina de grau óptico. E esse é o ponto que a gente tem demonstrado. Em todos os laudos, eles falam que é uma resina de grau óptico. Então, por isso, a classificação feita pela autuação não poderia prevalecer. Aí, peço, então, que os conselheiros verifiquem, por gentileza, essa nossa alegação. Ainda que não esteja, não se qualifique expressamente no item de exclusão, por não ser classe CD e oftalmica, a acusação era de que não era uma resina de grau óptico. O que, por exemplo, o senhor tem a oportunidade, por conta do processo, retornar, ele já retornará para a pauta do mês que vem. O senhor também pode pedir uma sustentação. O senhor julgar é importante, já que o senhor já viu qual é a discussão que está sendo tratada em relação à matéria. Pode ser feita uma sustentação também. Ok? Doutor Renan, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Bom, com isso nós encerramos. Ficou algum processo? Não, né? Não temos mais nada. É. Leonardo? Marco, você está aí? Marco. Estou sim, presidente. Peço a vocês para interromper a gravação, encerrar, na verdade, a gravação, né? Encerramos a nossa pauta do dia 28. Obrigado, presidente.